Vai tentando atacar outra vez o Cruzeiro com o Jonathan, na ponta esquerda, já tinha uso, nação Guilherme, na gandiana, bom passe, na direita, afasta de qualquer maneira, afasta Guilherme, caiu, penalti! Penalti, marcou o meu trame, ele recebeu o passe, tentou o drible, aparece contra o Bruno Aguiar, foi derrubado, Guilherme é penalidade máxima! Vai tomando posição Guilherme, garota espetacular, põe a bola na marca, atenção, torcida agora em Alvoroço, tentando incentivar, Guilherme toma posição, dois metros a bola, correndo de perto direito, bateu até a sobra, passa, gol, 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 gol! Vai no Guilherme, garota espetacular, bateu de perto direito, arceiro, forte, no canto direito, fazendo o momento maior do Futebol, aí foi lá, abraça o técnico, Adilson Batista, dizendo obrigado, você teve dado a oportunidade de cobrar mais um bênalti, quando vieram decorridos 34 minutos, o primeiro tempo agora, um para o Cruzeiro, zero para o Figueirense, hein? Colocou a bola para Camilo, devolveu para Fabrício, vai avançando, vai penetrando, tem agora na esquerda a apresentação do Wagner, tem na ponta da canhota o Elton, pode entregar a bola, avançou o Wagner, Racerinho tem agora a Jona, está para a esquerda, aí do Wagner, vai erguer, na ganheira, cruzou, fechou o Elton, de cabeça, até a sobra! Racerinho, gol, 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 gol para o fundo do gol, fazendo de forma notável, momento maior do futebol e assinar o segundo gol do Cruzeiro, quando eram decorridos 11 minutos, 11 minutos, etapa complementar agora, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Figueirense tem na ponta esquerda, Jadilson colocado, recebe o passe, Jadilson, tenta passar pelo Franco, que está na marcação, ainda Jadilson sacericou, procurou passar, ainda não conseguiu, levou Danilo Fudo, vai tentar o acusamento, não consegue, agora sim, venta sensacionalmente o aniversário, lá vai Jadilson para trás, sobrou na gandeira, chutou para o gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol gol Ruz, Rairo Wilda Wilda, virada sensacional no Centrafan, uma jogada extraordinária de Jadilson, foi levando, trepando, ganhou na raça do seu marcador, e cruzou o passeiro, girou uma esplande, uma venda de A marca do Marteiro quando eram decorridos 22 minutos, etapa complementar agora, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Figueirense.